Agora chegou a hora de irmos direto aos estúdios da CBN Campo Grande, ao vivo. Hoje quem vai bater um papo comigo é a repórter Thaís Sintra. Bom dia, Thaís. Quais os destaques que você traz para nós aí da capital nesta quinta-feira? Bom dia, Kelly. Bom dia também a todos que estão acompanhando aí de Três Lagos. Você falou agora um pouco da temperatura. Aqui em Campo Grande também não está muito diferente, não. A temperatura agora, os termômetros estão marcando 31 graus, mas a sensação térmica obviamente é muito maior que isso. O calor está bem intenso e o sol, a lua, como a gente costuma falar, está brilhando lá fora. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o programa prosseguido, governo do estado, que na classificação geral, Mato Grosso do Sul aparece com a bandeira laranja, que indica risco médio de contágio da Covid-19. Em comparação com a última divulgação feita há 15 dias, o que se pode observar é que o cenário está pior nas classificações, porque as 29 cidades também pioraram os graus de risco. Mas a metade dos municípios tem a bandeira laranja e 31 estão na classificação vermelha, que indica esse alto risco de contágio do coronavírus. Com a bandeira amarela, que significa uma situação mais tolerável em relação ao contágio, estão apenas 10 cidades e também não tem nenhuma com bandeira verde, que é de baixo contágio. Também tínhamos há duas semanas, em Coronel Sapucaia, na classificação cinza, que é de risco de contágio extremo, e agora os municípios não têm essa bandeira. Eles saíram da cinza e estão na vermelha. Aqui em Campo Grande, a bandeira também se encontra nessa cor vermelha, que é esse risco extremo para contágio, e essas classificações servem como base para que a Secretaria Estadual de Saúde envie as recomendações aos municípios para conter o avanço do novo coronavírus. Cada prefeitura precisa cumprir as orientações até o dia 6 de março. E agora eu vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre os dados da Covid, que foram divulgados no site da Secretaria Estadual de Saúde. Hoje não tem live, terça e quinta-feira não tem live, mas essas informações já foram repassadas. Sobre os casos notificados de Covid-19, Mato Grosso do Sul já soma 586.770, isso desde o início da pandemia. Aí se a gente for pegar os casos confirmados, esses foram os notificados, os casos confirmados foram 179.144. Óbitos, Mato Grosso do Sul já contabiliza 3.270. E pegando os óbitos agora aqui do Estado, só nessas últimas 24 horas foram confirmados 21 óbitos. É um aumento muito grande. Na verdade, eu falei 21, só que são 24 óbitos em todo o Estado. Então, esses são os dados da Secretaria Estadual de Saúde. A gente torce para que essa situação, para que esse cenário melhore. Eu não sei se esse aumento, que está ocorrendo por conta das mortes em todo o Estado, se deve ao toque de recolher aqui na capital, porque agora tem dois horários. Antes, o toque seguia até, aliás, das 10 da noite até as 5 da manhã. E agora, ele começa às 11 da noite e vai até as 5 da manhã do dia seguinte. Então, isso também pode ser que esteja influenciando nesse número maior, né, de casos confirmados de Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. Kellen. Certo, Thaís. Em relação aos leitos, né, de UTI, tem alguma novidade por parte do governo do Estado? Bom, em relação aos leitos, a cidade de Dourados, ela segue em primeiro lugar nesse ranking, né. Não sei se a gente pode falar um ranking, mas Dourados está com 91% dos leitos, né, de UTI ocupados. Em relação às cidades que estão em primeiro lugar na questão de contagem, de contaminados, Campo Grande está em primeiro, Dourados está em segundo, Ponta Porã em terceiro, na Viraí, em quarto e Corumbá em quinto. Então, a cidade de Dourados, ela segue com essa porcentagem de 91, né, 91% dos leitos ocupados. Aqui na capital, a gente até passou a informação de que o hospital regional, hoje, né, a gente divulgou a informação de que o hospital regional está, na verdade, alguns médicos, mais de 25 médicos já pediram, né, para sair do hospital, foram desarticulados, né, foram demitidos por, na verdade, não foram nem demitidos, eles pediram, né, para sair do hospital por questões pessoais, mas devido a esse grande número também de contaminados por conta da Covid, então 25 desses médicos saíram, né, do hospital regional, e agora, de acordo com a diretora do hospital, que é a Rosana Leite de Melo, eles vão contratar mais profissionais daqui para frente, mas isso ainda está sendo estudado com o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende.